Saudações torcedor do maior do Rio, trago para você as últimas informações do Botafogo em primeira mão para você, vamos lá. Emerson Urso pode ser mais um a deixar o Botafogo em 2024. De acordo com informação do jornalista Fábio Aleixo nesta terça-feira, 9 e 4, o atacante está sendo observado por clubes russos, e o CSQA já fez contatos. Aos 22 anos, Emerson Urso foi contratado pelo Botafogo em 2023 e logo emprestado ao Ituano, após ter passado por Aldax e Resende. Em 2024, o jogador ganhou suas primeiras oportunidades no Botafogo e teve como seu melhor momento um gol de peixinho na vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. Torcedor. Com a sua opinião sobre essa matéria, deixe aí nos comentários, fique em paz, até a próxima.